Preste bem atenção telespectadores do SBT Comunidade, essa jovem aqui que vocês veem na parede, ela está aqui detida por abandono de incapaz, falsidade ideológica e tráfico entorpecente. A equipe do raio motorizada passava ali pelo bairro quando visualizou ela negociando entorpecente com esse rapaz de camisa branca aqui. O pior foi que quando a polícia estava a conduzindo, chegou a mãe dessa jovem perguntando pela criança, cadê a criança? E ela negou entregar a chave da residência onde estava o filho dela para a própria mãe e para a polícia. Chegando lá, os policiais foram até a residência dela, uma criancinha de apenas dois anos de idade trancada dentro da residência. Ela conduzida aqui para o SISC Verdão, segundo informações da polícia, ela não tem passagem pela polícia, estava fazendo aí a correria do tráfico entorpecente. Deixou sua criança sozinha na casa lá de dois anos. Já pensou se acontece um acidente, pega fogo na casa, alguma coisa pior para o seu filho? Você que cria ele. Você tinha necessidade de fazer isso? Com licença. Tinha necessidade de fazer isso? Muito obrigado. Tem só dois anos de idade só. Não quer falar? Vai ser o único filho? O jovem que estava com esta moça fazendo ali a negociação entorpecente, tem uma tornozeleira eletrônica ali, desligada, há mais de 30 dias, tem passagem por tráfico de drogas, ele está bem escondido o rosto ali, não quer falar. Ela já falou um pouquinho aqui da situação. Olha só aqui, ele está com a tornozeleira desligada, ou seja, ganhou uma chance da justiça e não aproveitou e agora está aí nessa situação. A equipe se encontrava em Rondas, pelo bairro Sol Nascente, onde verificou esses dois indivíduos aí, que ela havia passando algo para o outro cidadão. Foi verificado, feita uma abordagem e identificado que se tratava de uma porção de entorpecente, maconha. Nesse momento, a conduzida aí, ela saiu correndo para dentro do comércio que havia próximo. Acompanhamos ela até dentro do comércio, onde ela dispensou uma outra porção de entorpecente dentro do comércio, nesse momento, foi dado voz de prisão aos dois e ao gemado para ser feita a condução até a delegacia.